Essa cultura como eu amo, essa cultura grita hippie, 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 hippie Oh, 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 oh Eu sei que bosta é adubo, mas eu sei que o Faixa MC bosta vai utilizar Pra poder me atacar, pega a visão que Meirelli vai improvisar Nunca passa a visão na improvisação Sempre que trombar comigo apela pra gastação Se liga, meu mano, na batida, gol Tá improvisando comigo, você nunca te vai aguentar Vou pegar bosta pra te atacar Que porra é essa, rapá? Então, vá se lascar pra lá Vou pegar bosta, vou pegar tua rima e sacudir pra lá Então, vou te dizer, é isso aí Que a rima faixa te quebrar, é no rei AP Aê, meu bro, é hip hop no momento E eu te quebrei, foi coisa do momento Tudo me quebrou, eu vou te explicar Eu tô tipo Baco, se fuder, para lá Se liga, mano, eu vou improvisando Na batida, eu acho que você tá me apanhando Se fuder, para lá, eu falo pra tu Vou te matar, ninguém vai te salvar Nem Exu, aê Tá ligeiro, não se ilude Porque a minha rima aqui é Exu, minha proteção, se liga na improvisada Se eu sou Exu, tu leva a sete facada Se liga, meu mano, na batida, eu já tô improvisando Cê sabe, mano, teu corpo tá se estirando Sete facada Mas eu sou a foito, sou maloqueiro Tenho mais vida que um gato Porra, eu tenho oito Tá ligeiro, sete facada, não matou Se fosse mais uma, não ia adiantar, meu bro Barulho pro primeiro round, ei E hoje o clima tá ótimo O que acontece aqui, boy Rap no hipódromo Só mexe na improvisação E hoje o clima tá ótimo O que acontece aqui, boy Rap no hipódromo O, 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 o Porque a minha rima é doideira É sujeira, aí meu bro Vai vender tuas piteiras Que pra rima tu não serve Minha rima que reserva Se liga que o teu freestyle Ele tá na conserva Aê O faixa aqui vai comemorando A vitória aqui Depois tu vai aí Me apanhando Quebrando Aqui se liga que eu sou verdadeiro Vou quebrar no segundo E vou aí, mata no terceiro O grande realidade, mano Fazendo o meu rap Tá ligado que Meirelles já tenta matar Lama em cima desse free Tu é a limpeza Fique vendo que eu vim te limpar Vai, quer que eu mande um rap Aqui no free Eu digo, eu tô no sapatinho Meirelles Ei Ele é muito ruim Muito ruim Vai perder pra mim Que pena que eu não vou beber Lembra que o teu corpo tá estirado Lá na zona sul Sabe Que se eu sou o garim de lá Consegui trabalhar E o mesmo receber Na zona sul Eu me levanto de móis Sou zumbi Levantei, roubei e voltei Com o carro dos playboy Aê Sai ligeiro meu compadre E há o terreno baldinho Que vai ser a garagem Eu faço rap Nessa improvisada Ele disse que era rumbi Pelos playboy Levam as palmadas Se é tranquilidade Zumbi dos palmares Hoje o meu rap Se manda pelos ares Você quer agressividade nessa improvisação? Eu sou cangaceiro Que bato com o facão Era diferenciado O seu corpo Me desparte Eu acho que você não confusa a cannabis Pra o seu corpo Se curar e renascer Pega a sessão Desse proceder Então vai vendo Eu vou desenvolvendo O seu corpo Por outro E um hipórdão Te interrompo Bota o capacete Meu bonde tá formado Meu bonde é de colete Tá ligeiro vacilão Sou da favela F-A-C-C-A-O Fáquita Tô rindo meu chegado O faixa tá aqui Quebrando nesse improvisado Quer cangaceiro Vai vir com o facão chegado Vem com o teu facão Que eu vou estourar Teu crânio com o machado Mas não é machado de pó Se liga meu mano Você falou de gangue Nesse proceder Tu quer gangue? Nós é mais pesado V-D-C-A-O Mas muita treta Machado não é de pó Só tem uma marreta Tá ligeiro E aqui é só rajada Bicho prego do caralho Tu vai levar É marretada Isso é marretada No teu crânio Eu acho que nessa badala Do quadro Tu vai sentir dor Porque é machada Em cima dessa improvisada Terminasse que eu sou um machado Tu é um prego Tu é machado Meu mano Vai perder E vai marchar chorando Tá ligeiro De mansinho Vai machar chorando Quebrei todinho Vai no terceiro round E aí Ooooooo Tchau, tchau.